O Papa Francisco nomeou Dom Adelar Maruf como o arcebispo metropolitano de Cascavel. Dom Adelar foi transferido da Sé Episcopal de Cruz Alta. Nosso Papa Francisco, por seu anúncio apostólico, quis que eu pudesse aceitar a missão de ser o arcebispo de Cascavel. Tenho, sobretudo, muito a aprender do povo e, sobretudo, pela morte do vosso arcebispo Dom Mauro, aparecido dos santos, que foi tão rapidamente levado para junto de Deus o Pai. Vou com vocês, com a sinodalidade, aberto ao diálogo, para conversarmos, para caminharmos juntos. Quanta coisa boa temos na nossa igreja, muita coisa boa. Quero caminhar com vocês. Espero, verdadeiramente, fazer um grande caminho aí com vocês, sobretudo na busca das pessoas que ainda não estão conosco. Nossa Senhora Aparecida, Deus os abençoe a todos e a todas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a carne de onça? Pois é, na capital do estado, esse é um dos pratos mais tradicionais, tanto que ganhou até um festival. O evento já começou e vai até o dia 10 de outubro. O prato é servido há mais de 80 anos em Curitiba. Apesar da onça no nome, o ingrediente principal é carne bovina, moída e crua, servida sobre uma brua úmida e finalizada com cebola, cebolinha, azeite, mostarda escura e temperos. Os primeiros registros do prato vêm dos anos 30. O diretor de um clube de futebol já extinto, o Britânia, costumava preparar a iguaria quando o time vencia. A onça surgiu na história por causa de um comentário. O Duya, que era o goleiro, falou assim, pô Cristiano, você só serve essa carne aí que nem a onça come. E aí se tornou o nome carne de onça. Hoje o prato é comido por tanta gente que ganhou um festival só pra ele. 30 bares de Curitiba participam até o dia 10 de outubro, cada um com um toque especial. A gente põe o conhaque também pra levantar um pouco de sabor, não sei se o pessoal tá usando. A mostarda preta, que é tradicional, tem que ter. Aí uma carne boa, né? Muita cebola, cebolinha, azeite de oliva. Tudo fresquinho pra ficar bem bacana. A carne de onça curitibana é inspirada em um prato típico alemão. Muito parecido com esse, mas feito com carne de porco. Apresentado dessa forma e com esse nome somente aqui. Por isso é considerado o único prato típico de Curitiba. Tanto que há cinco anos a carne de onça foi declarada patrimônio cultural da capital paranaense. Se você pega, por exemplo, Barreado, é do litoral, Quilharinha com carne de porco, é mais da região tropeira. Carne de onça realmente é aqui de Curitiba. Atenção, amigos que estão em busca de uma oportunidade profissional. A Agência do Trabalhador de Cascavel estará fechada amanhã, quinta-feira. E isso ocorre para que a equipe possa fazer a organização do dia D dedicado ao atendimento de pessoas com deficiência, que acontece nesta sexta-feira, dia 24, data em que o atendimento será exclusivo para PCDs. Para se manter informado sobre as vagas de emprego, acesse empregabrasil.mte.gov.br. Mais um recado importante agora para Marechal Cândido Rondon. Não haverá atendimento médico nos postos de saúde amanhã de manhã na cidade. A Secretaria de Saúde de Marechal programou uma capacitação para os profissionais médicos e, por conta disso, não haverá atendimento médico nas unidades básicas de saúde da sede e do interior. Isso no período da manhã. As unidades estarão abertas para a aplicação de vacinas, atendimento odontológico, realização de curativos, entre outros procedimentos. O atendimento será normalizado já no período da tarde. Um decreto estadual liberou eventos com até 5 mil pessoas em locais abertos e até 2 mil pessoas em espaços fechados no Paraná. Segundo o governo estadual, a flexibilização foi possível por causa da estabilização da pandemia no Estado. Nos casos de eventos ao ar livre, os espaços podem ter ocupação de até 60% da capacidade máxima, já para ambientes fechados, 50% da ocupação do local. O documento também prevê que a Secretaria Estadual da Saúde regulamente as regras para a realização de eventos esportivos. Quem for a um evento no Estado precisa comprovar estar com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 ou apresentar o exame negativo com no máximo 48 horas de antecedência. Vamos finalizando por aqui então, Moraes? Sim, claro. Não tem como, né? A gente precisa dizer tchau, apesar do que a gente queria ficar, mas a gente precisa se despedir, né? Sem dúvida nenhuma. Confesso que fiquei um pouco assustado com aquele negócio da carne da onça. Olha, eu não como, mas como eu sou da capital, eu ia muito com os meus amigos que adoram, viu? É, vale a pena, né? Para quem gosta, conhecer. Então, muito obrigado pela companhia, tão agradável. O Jornal da Band está chegando com informações do Brasil e do mundo e amanhã a gente está de volta, né? Com certeza. Imagens da Catedral aqui de Cascavel, agora às 7 horas e 19 minutos. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã. Tchau.